Vamos lá, a gente está com uma questãozinha de proporção aqui e nela a gente está com o seguinte, ele está dizendo que a Lorena, a Rafaela e a Júlia formaram a sociedade e investiram respectivamente R$ 2.500, R$ 3.500 e R$ 4.000 no fundo de investimento e após um ano a aplicação estava com um saldo de R$ 12.500. Perfeito, então perceba que elas investiram um total de R$ 2.500 mais R$ 3.500 que é R$ 6.000 mais R$ 4.000 dá um total de R$ 10.000, esse foi o total investido no fundo de investimento e depois de um ano esse fundo de investimento já estava com um saldo de R$ 12.500. Então vem a seguinte pergunta, se as três investidoras resgatarem somente o rendimento e dividirem partes diretamente proporcionais aos valores investidos, qual deverá ser o valor recebido por cada uma? Então vamos lá, olha, só para ficar mais fácil aqui, a gente já vai descrever qual é o rendimento, não é tão complicado assim, já que o saldo era de R$ 12.500. E a gente sabe que o valor investido pelas três aí, totalizou R$ 10.000,00, então certamente o rendimento vai ser a subtração desses dois valores que vai dar um valor de R$ 2.500,00. Beleza, então esse valor de R$ 2.500,00 ele vai ser sacado e dividido aí para as três investidoras de acordo com os valores que elas inicialmente depositaram aí para fazer essa sociedade, perfeito. Então, só para ficar mais organizado aqui, eu vou considerar que a Lorena, por exemplo, vai receber um valor igual a x aqui, vou começar com a Lorena. Vamos lá, olha, para ficar bem compreensível, pessoal, aqui, eu vou fazer duas colunas. Uma coluna que diz respeito só a Lorena e outra coluna que diz respeito ao total, certo? Então, eu vou colocar aqui os valores que diz respeito só a Lorena de um lado e aqui do outro eu vou colocar uma coluna que diz respeito ao total. Aí eu quero que a gente entenda o seguinte, olha, a Lorena, ela investiu R$ 2.500,00, então na coluna da Lorena eu vou colocar o investimento dela de R$ 2.500,00. Na coluna do total, eu vou colocar o total, eu vou colocar o valor total se eu contabilizar o investimento inteiro. Então, se eu contabilizar o investimento inteiro, o investimento inteiro foi de R$ 10.000,00. Então, quando a Lorena investiu R$ 2.500,00, o investimento inteiro, o investimento total era de R$ 10.000,00. Aí eu sei que vai ser sacado pelas três um total de saque de R$ 2.500,00, porque elas vão sacar o rendimento. Então, o total que vai ser sacado aqui vai ser um total de R$ 2.500,00, e o meu objetivo vai ser saber quanto é que a Lorena vai receber, que vai ser X. Perfeito. Observa que a gente correlacionou aqui uma coluna para a Lorena com outra do total, e a gente tem algumas grandezas aqui, e essas grandezas dessas colunas aqui, a gente diz que elas são grandezas diretamente proporcionais. O que significa? Se porventura eu aumentar o total aqui que a pessoa investe, então vai aumentar o total que ela recebe. Por que é importante a gente saber disso? Porque se a gente tem uma correlação aqui por meio dessa regra de 3 que a gente formou, de grandezas diretamente proporcionais, então a gente não mexe na proporção, a gente deixa ela do jeito que está. Se fosse inversamente proporcionais, a gente teria que inverter uma das colunas. Já que são grandezas diretamente proporcionais, a gente deixa do jeito que está, e a gente faz só a conta. Então, a proporção fica da maneira como está, como eu destaquei. A proporção é 2.500 sobre X, dando igual a 10.000 sobre 2.500. Do modo como está aqui, pessoal, já dá para a gente dar uma facilitada aqui na nossa conta, cancelando alguns zeros, por exemplo, eu posso cancelar dois zeros desse 2.500 com dois zeros aqui desse 10.000 e eu ainda posso cancelar mais dois zeros aqui desse 2.500 de baixo com mais dois zeros aqui desse 1.000 e a gente faz a continha agora. Eu vou multiplicar os meios com os extremos. fazendo isso, eu vou ter que X vezes 1 aqui vai dar igual a X. E se a gente multiplicar 25 por 25, pessoal, dá 625, certo? Então, vou colocar aqui 625. Esse valor aqui, 625, vai ser justamente a quantia que a Lorena vai receber, certo? Aí eu vou fazer algo parecido para as outras investidoras. Agora, eu vou chamar, por exemplo, a quantia que a Rafaela vai receber de Y e fazer um argumento análogo, pessoal, ao que eu acabei de fazer aqui para a Lorena, certo? Então, com a Rafaela, a gente tem o seguinte. A gente vai dizer que a Rafaela vai receber um total de Y e a gente sabe que se a gente fizer uma coluna só para a Rafaela e uma coluna para o total, a gente vai ter o seguinte. Vamos lá. A Rafaela, segundo a questão aqui, ela investiu R$3.500,00, né? Então, vamos lá. Sabendo que a Rafaela investiu R$3.500,00, quando o total de investimento era R$10.000,00, e sabendo que o total que vai ser resgatado é de R$2.500,00, o objetivo da gente é calcular aqui esse valor Y que deve ser recebido pela Rafaela. Pelo mesmo modo, a gente vai manter a proporção. Então, a proporção vai ficar R$3.500,00, R$3.500,00, dividido por Y, dando igual a R$10.000,00, dividido por R$2.500,00, de igual modo que a gente vai cancelar dois zeros do R$3.500,00, com dois zeros do R$10.000,00, mais dois zeros aqui desse R$2.500,00, com mais dois zeros do R$10.000,00. Aí, a gente vai multiplicar os mesmos com os extremos, Y vezes 1 aqui dá Y, e a gente vai multiplicar aqui 25 por 35. Vou fazer de propósito aqui na mão, um pouquinho aqui ao lado. Se a gente fizer essa multiplicação aqui, 35 vezes 25, a gente vai ter aqui 5 vezes 5 é 25, 5 vezes 3 é 15, com 2 dá 17, 2 vezes 5 aqui dá igual a 10, 2 vezes 3 é 6, com aquele 1 ali vai dar igual a 7, então, a gente vai ter um total aqui de 5, 7, 8, 8, 875 reais, vai ser a quantia a ser recebida pela Rafaela, certo? E, finalmente, a gente vai fazer aqui o valor a ser recebido pela última investidora, que é a Júlia. A Júlia, ela investiu R$4.000,00, pessoal. Então, se a gente chamar aí a Júlia, o valor a ser recebido pela Júlia de Z, e fazer aqui o mesmo argumento, vamos lá, vou dizer que a Júlia ela vai receber um valor total aí de Z reais, e a gente vai fazer o mesmo argumento de novo, pessoal, a gente coloca uma coluna para a Júlia, e uma coluna para o total, e a gente sabe que no início a Júlia fez o investimento de R$4.000,00, conforme a questão disse lá, e quando a Júlia fez o investimento de R$4.000,00, o total do investimento era R$10.000,00. Agora, o valor a ser sacado vai ser R$2.500,00, e a Júlia vai receber Z reais, tudo certo, então, a gente mantém aqui a proporção, a gente tem aqui R$4.000,00, R$4.000,00, dividido por Z, tem que ser igual a R$10.000,00, dividido por R$2.500,00, então, a gente vai fazer o cancelamento aqui dos zeros, dois zeros do R$4.000,00, mais dois zeros aqui do R$2.500,00, fazendo isso aí, se eu multiplicar os meus com os extremos, eu vou ter que Z vezes 1 aqui vai dar igual a Z, e 40 vezes R$2.500,00, vai dar o quê? Olha, eu sei que se eu multiplicar 25 vezes 4, 25 vezes 4 dá 100, então, vai dar 100 aqui, mais esse zero aqui desse 40, certo? Então, vai dar R$1.000,00, então, esse vai ser o valor a ser recebido pela Júlia. Perceba, pessoal, que se você considerar as somas dos três valores, isso é, do valor recebido pela Júlia, o valor recebido pela Rafaela e o valor recebido pela Lorena, se você somar esses três valores, vai ter que ser igual aos R$2.500,00, que elas vão dividir, e é mesmo, se você somar aqui R$625,00 com R$875,00, você vai ter R$1.500,00, R$1.500,00 somado com esse R$1.000,00 aqui, vai dar justamente os R$2.500,00, que é o valor que vai ser dividido pelas três investidoras de acordo com o investimento inicial que elas fizeram, beleza? Perfeito, pessoal, valeu! R$1,500,00, R$1.000,00, e não se frage o 66,00, tem isso que vai ser dividido